Agora que nós aprendemos como achar o modelo dinâmico de um robô manipulador serial com N graus de liberdade, nós vamos utilizar uma técnica de controle chamada dinâmica inversa. Essa técnica é um caso particular de uma técnica de controle não linear chamada linearização por realimentação. A ideia é bem simples e é muito parecida com a técnica que nós utilizamos lá no controle sistemático. Não muda muito, não. Consideremos a equação canônica para a dinâmica de um robô manipulador com N elos. Aqui nós temos a nossa entrada de controle, ou seja, a entrada de controle assume-se que é em torque. Então o nosso robô tem que permitir essa entrada de controle em torque. A ideia é encontrar uma lei de controle não linear que é uma função da configuração do robô, das velocidades das juntas e potencialmente do tempo, tal que o sistema resultante em malha fechada seja linear. Porque aí, com esse sistema resultante linear, nós podemos utilizar um controlador linear. Sendo assim, se nós escolhermos a entrada de controle em torque como matriz de inércia vezes a Q mais matriz de Coriolis vezes velocidade das juntas mais G de Q, ao substituirmos essa expressão aqui, então o que nós vamos ter é que esse termo corta com esse daqui, esse termo corta com esse daqui, a matriz de inércia, sendo uma matriz invertível, então nós podemos multiplicar pela inversa dos dois lados e, portanto, o que nós vamos ter vai ser uma expressão dada por isso aqui, ou seja, esse vetor A de Q é igual a Q dois pontos. Então agora nós temos uma dinâmica resultante que é linear e desacoplada. Então, sendo ela desacoplada, ou seja, cada uma das juntas tem o comportamento de um integrador duplo, e uma junta não afeta a outra, então agora fica fácil, porque nós podemos simplesmente utilizar um projeto de controlador para um sistema de segunda ordem e acoplar aqui. Então, considerando o modelo dinâmico do nosso robô e considerando que a entrada de controle U são os torques nas juntas, para a escolha que nós fizemos de entrada de controle dada por isso daqui, nós temos que a dinâmica resultante desse sistema acoplado com essa lei de controle aqui dada por AQ é igual a Q dois pontos. Então, a dinâmica resultante, por enquanto, é dada por isso daqui. Nós vamos definir como o nosso erro a configuração medida menos a configuração desejada, sendo que essa configuração desejada pode ser variante no tempo. Então, essa derivada do erro vai ser igual velocidade nas juntas menos velocidade desejada nas juntas. Então, o que nós temos que fazer é escolher uma entrada de controle aqui de mais alto nível, tal que a dinâmica resultante seja dada por um sistema de segunda ordem, porque aí eu posso utilizar os métodos de projeto usuais para ter o comportamento que eu quero em malha fechada. Então, a escolha que nós vamos fazer para AQ vai ser igual QD dois pontos menos K0 vezes o erro menos K1 vezes o erro onde K0 e K1 são ganhos positivos. Se nós substituirmos essa expressão aqui e assumindo uma trajetória de referência, então, a dinâmica do erro é dada por isso aqui. Então, essa é a dinâmica do erro em malha fechada. Nós temos que a aceleração do erro mais K1 vezes velocidade do erro mais K0 vezes o erro igual a zero. E nós sabemos que para valores apropriados de K0 e K1 nós podemos ter um sistema que seja assintoticamente estável. E, claro, sendo um sistema de segunda ordem, nós podemos escolher K0 e K1 de tal maneira a ter um sistema que seja subamortecido, sobreamortecido ou criticamente amortecido. Então, a arquitetura e a forma final do controlador são dadas por isso aqui. Essa é a lei de controle da malha mais interna onde U são as entradas de controle em torque. AQ é a lei de controle da malha mais externa. A arquitetura como um todo é composta por duas malhas. Então, nós temos essa malha mais interna aqui onde essa entrada de controle U é aquela que promove a linearização do sistema. Nós temos que ter como retorno aqui como realimentação nós temos que fornecer a informação de que e que ponto ou seja nós temos que medir claramente a configuração do robô e a velocidade das juntas com isso nós temos um sistema que é linearizado aqui e a malha de controle mais externa está relacionada com esse controlador aqui que recebe então a informação sobre a trajetória então recebe QD QD ponto e QD dois pontos e com isso nós temos as informações necessárias para fazer o cálculo da velocidade do erro do erro e nós temos esse tema aqui de feed forward com isso nós geramos essa entrada de controle de mais alto nível que por sua vez entra aqui nesse sistema de mais baixo nível ou seja na malha mais interna claramente que nós temos aqui na malha mais externa é um controlador proporcional derivativo com o tema de feed forward e na malha mais interna nós temos esse controlador aqui que faz a linearização por realimentação e com isso então nós encerramos a parte de dinâmica tanto de modelagem quanto de controle e brilhâng no as 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 O que é isso?